Novena em Honra ao Espírito Santo Composta pela Beata Helena Guerra Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração do Espírito Santo Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, Deus, não somente porque o és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas, santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é a obra vossa. Vinda também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, dignai-vos a visitar, com a vossa divina luz, a nossa mente, e com a vossa suprema graça, o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós, e do céu deixe sobre nós a abundância das vossas divinas misericórdias. Amém. Sétimo dia da novena Ó Divino Paráclito, és o santificador das almas. Se o Criador não quisesse levar a alma humana à vida sobrenatural, renovando a sua imagem, superando sobre ela o ólito divino, estaríamos perdidos. Quando Deus se comunica com a criatura, superando sobre ela, dá-lhe sempre espírito, vida, graça, amor, melhor dizendo, dá-lhe a si mesmo. Uma criatura que possui o Espírito de Deus, certamente não pode viver apenas segundo as razões da natureza terrena, que quase sempre se opõe à graça divina, que deseja nos elevar à participação da natureza divina. Mas quem dará a uma criatura da Terra ajuda e força para viver segundo a sublime vocação de um ser divinizado? Este milagre é obra do Divino Espírito Santo, que é o santificador das almas, o qual com força e suavidade conduz as almas ao santo viver, a que nós chamamos vida sobrenatural, que consiste não só em observar os mandamentos da lei de Deus, mas em dirigir a ele sempre, todo o nosso ser, nosso querer, nosso fazer e sofrer, vivendo assim, unicamente para ele. O nome do santificador das almas é dado ao Espírito Santo na Divina Escritura, para indicar que ele é o princípio e fonte de toda a santidade. Dele vêm as graças, as luzes, os confortos e ajuda para a nossa santificação. É de facto ele que ilumina o pecador no seu estado de perigo, acorda-o do sono da morte, inspira-o no desejo de voltar para Deus, ajuda-o a curar o próprio coração daquele tríplice germe do mal que consiste no orgulho, na sexualidade e na avareza. É ele quem faz olhar a doçura de virtude, a felicidade da paz e as consolações do divino amor. Reforma nosso interior, reprime cativas inspirações, mostrando a preciosidade dos sofrimentos e o prémio das boas obras. Ele completa em nós a obra admirável de Deus, comunicando virtudes santificadoras às nossas ações. Na verdade, o Divino Espírito cumpre para connosco aquela promessa da Sagrada Escritura. Vos darei um coração novo e um espírito novo. Vos tirarei da vossa sepultura, isto é, no mortífero estado da culpa. Vos darei o meu espírito e viverei. Eu disse, eu farei. Camais poderia prometer o Senhor de tão consolador. Oremos. Ó meu Deus, considerando todas as obras do vosso amor, dou-me conta que são sempre mais admiráveis do que todos os prodígios. O homem criado por vós é elevado a um estado de excelência quase divina e pouco menor do que o dos anjos. Ó Deus, o homem pecou, perdeu o Espírito Santo e fez-se escravo de Lucifer. Mas a vossa mão veio sobre o homem, caído, e o levantou do antigo terror. Para levantar o homem, o Divino Verbo aniquilou-se, até se revestir da nossa natureza. Fostes ao patíbulo e roubastes de Satanás o pederil sobre os homens que foram resgatados pelo sangue de Deus, feitos homens novos pelo Espírito Santo, que os enriquece dos dons e graças, santifico-os, abraço-os, meu Deus. E saber que esta maravilha de amor que realizastes por nós e em nós, também por mim e em mim, como farei para vos amar e não pensar senão em vós? Ó Espírito Santo de amor, Perdoai-me, perdoai a todos os cristãos pela ingratidão de vos termos esquecido. De agora em diante, ó Divino Espírito Santo, unir-nos-emos para vos glorificar e vos honrar. Não com mercias, porque é impossível, mas da melhor maneira que pudermos fazer. Amém. Rezemos as orações finais. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânima oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, deixestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Cedo por prício às nossas súplicas, reacendei o vosso Divino Fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até aos confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que, rapidamente, aconteça aquilo que David profetizava, dizendo, mandai o vosso Espírito. Fazem-nos novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, atuai em plenitude na minha alma com os vossos sete dons, de modo a que nela transpareçam os seus frutos, de castidade perfeita, de continência angélica, de modéstia crista, de fidelidade ativa e constante, de doçura e mansidão, de verdadeira bondade e paciência, de perdão generoso das ofensas, de paz celeste, de gozo santo e permanente, de esperança e de caridade divina. Amém. E no Espírito Santo, e vindo Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons solstiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus o Celso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminei, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força é eterna e protetor. Nosso inimigo repelie, concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, faz-nos sempre firmes crer. Glória a Deus Pai, e ao Deus Filho que ressuscitou dentre os mortos, e ao Espírito Consolador, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.